Júlia tem 10 anos, é aluna do quinto ano do Colégio Oliveira Barros e estava com saudades da escola. Eu achei que a escola está tendo muito cuidado, a preservação, o distanciamento, está tudo adequado. Eu estou tomando todos os cuidados possíveis. A gente higieniza as mãos, lava, aí a gente mede a temperatura. E a gente limpa as bolsas, toma todos os cuidados para entrar na escola. É bem melhor do que a aula online, que a gente consegue prestar mais atenção. Muito melhor, a gente tem um foco maior para aprender. Aos poucos, as aulas presenciais nas instituições de ensino estão sendo retomadas. O governo do estado autorizou o retorno das aulas presenciais nas instituições em todo o Maranhão, desde o dia 3 de agosto. No Colégio Oliveira Barros, as aulas foram retomadas de forma gradativa. Logo na entrada da escola, alguns lavatórios foram colocados para que os alunos possam higienizar as mãos. Essas e outras ações fazem parte do protocolo sanitário que deve ser seguido por todas as instituições de ensino. Assim, a escola pretende manter os estudantes mais seguros. Além disso, tótens de higienização com álcool em gel foram espalhados no decorrer da escola. E ao entrar, é feita a aferição de temperatura de todos os estudantes. Cada estudante recebe kits de EPI da escola. Eles também estão observando as normas e seguindo todo o protocolo sanitário. É melhor na escola do que em casa, porque em casa a gente aprende menos, porque também é menos tempo para estudar, porque tem que ir com os outros também. Porque a gente agora pode ver os colegas, a professora. Se tirar a máscara, eles pedem para botar de novo. Aí tem que estar passando álcool em gel, trocando de máscara de duas em duas horas. Na minha sala, a gente, a hora do lanche, a gente pega o nosso lanche e a gente lancha. Na sala mesmo? Na sala mesmo. Cada um nas suas cadeiras. E quando termina, ao invés de a gente brincar, a gente conversa. Cada um nas suas cadeiras. Eu estou gostando porque eu não gostava muito da sala online. Prefiro assim na escola mesmo. Bom, eles sempre estão falando quando alguém tira a máscara, que venha para aqui fora, porque não tem a comunicação para lá dentro. Ou que se quer tirar a máscara dentro da sala, tem que ir para uma desquinha que não tem ninguém. Tem que tirar o conchê, porque está dando isso daqui, com a máscara. Essa é a segunda vez que dão para a gente. E também tem muitas coisas que eles fazem, por exemplo, também deixam as cadeiras muito separadas. Mais ou menos duas louças grandes. Essas coisas assim. A gente está enxergando a mão, estão limpando as nossas bolsas, estão colocando para ver quem é que pode entrar. Essas coisas. Na primeira semana de retomada das aulas, que começou no dia 3 de agosto, foi feito o acolhimento. Denominada como Semana do Aconchego e Matando a Saudade, alunos e professores puderam se reencontrar. Como todo recomeço, não é fácil, né? Um pouco difícil, até mesmo porque os protocolos exigidos também requer tanto a questão financeira, como os cuidados e a responsabilidade. Mas para nós está sendo muito gratificante. Nós estamos pautados dentro dos nossos protocolos, pautados também mediante os termos de responsabilidade, o qual nós tivemos que assinar mediante os órgãos competentes e juntamente com todos os familiares e servidores da escola. O primeiro passo com os docentes foi a testagem, né? Nós fizemos a testagem em todos os funcionários da escola e fizemos reunião etapatária, quer dizer, a cada modalidade uma etapa, educação infantil, fundamental menor e fundamental maior. Essa reunião foi presencial, onde foram assinados os termos de compromisso e responsabilidade das famílias em manter os protocolos como higienização dos pés, das mãos, com sabão, com lavagem, com álcool gel e também as responsabilidades com material escolar e as mochilas, né? Onde você pode observar, nós temos aqui os borrifadores, que no momento que a criança entra, o aluno entra, os tapetes também, são colocados produtos para dar uma higienizada no sapato e o distanciamento, esse distanciamento de metro e meio para cada aluno, onde há sala de aula, que nós temos nove alunos, salas com dez e salas até com treze alunos, são as salas maiores. Principalmente a educação infantil, porque há de se convir que a criança, ela é o que ensina, né? Mas, na realidade, elas são as que mais acolhem esse aprendizado. Nós tivemos uma semana de acolhimento, que nós chamamos Matando a Saudade, onde foi construída, aqui já saiu, né? A cortina do aconchego, do abraço, uma cortina onde cada criança tinha um braço, a professora fazia uma luva para ele matar a saudade, dando aquele abraço. E dentro desse movimento foi feita tipo uma capacitação com a criança, com todos os ambientes da escola, onde nós tivemos também que nos adaptar com uma nova entrada na Travessa Raimundo Falcão, a casa lá do pai da colaboradora Rita, e tem um espaço muito grande, onde ele nos cedeu a entrada, que dá acesso à pequena quadra da escola. Nós abrimos um portão e por lá também tem uma outra entrada. No dia 12 de agosto, as aulas já foram retomadas para os alunos do sexto ao nono ano do Colégio Oliveira Barros. Os demais estudantes voltaram a estudar nesta semana. Para isso, os pais tiveram que assinar termos de responsabilidade. No total, são três. Para os alunos que optam pelo ensino presencial e para os alunos que preferem o ensino remoto. E existe ainda um terceiro termo para os alunos que fazem parte do grupo de risco e mesmo assim preferem a escola assistir aulas presencialmente. Os educadores também passaram por um treinamento antes da retomada das aulas. Para a gente dar retomada às nossas aulas, a escola fez uma pesquisa, foi lançada uma pesquisa aos pais, onde a gente teve mais de 70% de pontos positivos. Os pais concordaram, aceitaram, assinaram termos para que seus filhos pudessem retomar a escola. Então, quanto aos professores, foram todos testados para poder ter esse retorno. E aqui na escola, a gente está seguindo todos os protocolos para que esses alunos tenham a segurança de vir e de estar aqui conosco. A gente tem o uso do álcool em gel, a gente tem pias espalhadas por toda a escola, A gente tem um medidor de temperatura, ao entrar na escola, a criança é medida. Então, ela só vai estar na escola se ela estiver no estado bom de saúde. Tudo está sendo seguido conforme o pessoal da saúde, né? Então, a gente está fazendo de tudo para ser uma forma segura. Então, cabe também aos pais ter essa segurança em casa para que seus filhos venham mais seguros também para a escola.